A paz do Senhor, querido professor, querida professora das classes de adultos da Escola Dominical. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web, onde neste domingo estaremos estudando com muita alegria, mais uma vez, a lição de número 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Gostei muito, particularmente, desse subtítulo, o Eu Crucificado. E muito feliz também em o comentarista ter adicionado na tabela de conteúdos deste trimestre o Fruto do Espírito, quando se trata de assunto pentecostal. Eu já disse aqui que nós, veja que não estou falando vocês, nem os outros, estou me incluindo, nós, pentecostais, costumamos supervalorizar as manifestações do Espírito em relação aos dons espirituais e ao batismo no Espírito Santo. E, às vezes, esquecemos o Fruto do Espírito, que também tem a sua valiosa importância. Nós vamos observar que uma igreja não pode ser rica só dos dons, nem só do fruto, mas procurar um equilíbrio no uso dos dons espirituais e no exercício do Fruto do Espírito. E que você, professor, seja um instrumento de Deus para que, através dessa lição, os seus alunos compreendam isso muito bem, perfeitamente. Em relação ao Fruto do Espírito, você não pode deixar, querido professor, querida professora, de desmistificar a diferença entre a expressão frutos do Espírito e fruto do Espírito. Na nossa tradução, nós vemos que a palavra está no singular. É normal, como vício de linguagem, algumas pessoas falarem frutos do Espírito. Evidentemente, não estão cometendo um erro, nem falando heresia. Mas, utilizar esta lição para mostrar que o fruto do Espírito é algo uno, é muito importante. Por quê? Porque o texto bíblico, na lição passada, nos mostra que o Espírito é quem reparte os dons. A palavra grega que Paulo utiliza, merismões, se refere a repartir proporcionalmente. Então, nós sabemos que ninguém tem todos os dons. Que já vimos que não são só nove. Há vários outros. Mas ninguém possui todos os dons. É possível que uma igreja, uma parcela da Igreja Universal, da Assembleia dos Santos, seja uma igreja local, ali haja manifestação de todos os dons. É possível, mas distribuídos ao longo da vida de todos os crentes que ali congregam. Mas um indivíduo não pode possuir, não temos relato de ninguém que possuiu e possui todos os dons. Essa pessoa seria já um anjo, não é nem mais um humano. Porém, o fruto do Espírito aparecendo singular, independente de qualquer discussão teológica aprofundada, e principalmente do ponto de vista gramatical, nos remete à ideia de que é algo singular. E que ou a gente tem, ou a gente não tem. Então, em relação ao dom, o Espírito reparte para a Igreja. O fruto, o Espírito também é a fonte, também é a origem, o Espírito Santo. Mas nós somos os responsáveis para exercitá-lo, desenvolvê-lo. É como que o Espírito Santo nos desse a semente, mas nós fôssemos os responsáveis por regar e fazer crescer. Porque, evidentemente, não conseguiríamos fazer isso só. O fruto do Espírito não é uma ação humana, porque não temos condições próprias de produzir o caráter de Cristo em nós. Somos ajudados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, essa obra começa na regeneração. É importante chamar a atenção para isso. E essa obra, ela é ascendente, progressiva e paulatina, porque a escada que nos leva a atingir a estatura de varão perfeito é muito inclinada. E a gente precisa da ajuda do Espírito para galgar esses degraus. Mas ele nos ajuda. E nós vamos mostrando à comunidade onde estamos inseridos que o velho homem, a natureza carnal, está sendo cada vez mais mortificada. Então, quando nós assumimos o fruto do Espírito em nossa vida, através do exercício de todas as suas fatias, todos os seus gomos, que é a figura de linguagem, a analogia mais usual entre nós, o fruto do Espírito como uma laranja e seus gomos, a partir do momento que estamos exercitando ele, vamos parecendo mais com Cristo, com o seu caráter, através dos valores éticos e morais que encontramos na palavra. Então, enquanto o dom do Espírito edifica o outro, o fruto do Espírito edifica a mim. Porém, ele é exercitado também na relação com os outros. É coisa linda isso, não é, irmãos? O fruto do Espírito, ele é exercitado também na minha vida. Mas eu preciso da relação com os outros para, evidentemente, exercitá-lo. Outra coisa interessante é chamar a atenção de que o amor não é um dom. No imaginário social, até não cristão, as pessoas falam, né? O dom de amar. Existem músicas que utilizam essa expressão de maneira poética. Mas por que o amor não é dom? Porque se o amor fosse dom, o Espírito poderia dar o dom a uma pessoa e poderia não dar a outra. E aí uma pessoa pode dizer, olha, eu não amo porque Deus não me deu esse dom. Imagine, né? Olha, irmão, eu não profetizo porque Deus não me deu esse dom. Certo, é normal. Irmão, eu não interpreto línguas porque o Espírito não me concedeu esse dom, mas me concedeu o dom de maravilhas, me concedeu o dom de palavra de sabedoria. Amém. Mas ninguém vai poder dizer, olha, eu não amo porque Deus não me deu esse dom, não me otorgou. Porque amor não é dom. Porém, o amor é o princípio regulador dos dons. Coisa linda, né? Ele está intrinsecamente relacionado com os dons espirituais. E aí a Bíblia Sagrada vai ser importantíssima. Nós não vamos abalizar o nosso comentário em achismos, em opiniões, mas naquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. E aí capítulo 13 e capítulo 14 é importantíssimo para mostrar isso aos alunos. Principalmente o primeiro versículo do capítulo 14, quando o apóstolo, depois de esboçar as características do amor, princípio regulador dos dons espirituais, e célula mater do fruto do Espírito, ele diz, seguir, utilizando aqui o verbo, num grego, imperativo de uma ação contínua, um verbo que dá a ideia de perseguir, de buscar constantemente, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais. Então, por que é que ele separa o amor dos dons? Se amor fosse dom, ele dizia, olha, seguir os dons, mas ele diz, seguir o amor, persiga o amor, busque ele e deseje intensamente os dons espirituais. E aí o amor, evidentemente, é quem vai regular o exercício desses dons. E quais são essas garantias de que o amor está presente na vida do cristão? Olha, primeiro, ele está lá no começo, e ele também vai estar lá no fim. Porque o apóstolo vai nos mostrar que os dons são passageiros. Cremos na atualidade dos dons, mas eles não são eternos. Porque quando o Senhor consumar a obra salvífica em nossas vidas, os dons espirituais não terão mais efeito, não terão mais sentido. Até porque os dons são utilizados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando a igreja for completamente construída, atingindo a estatura de varão perfeito, com a última etapa da salvação, que é a glorificação, ela não vai precisar mais ser edificada. Então, queridos irmãos, nós vamos observar que os dons passarão. Eles ainda estão sendo utilizados, mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte cessará. Mas lá no começo da nossa vida cristã, já na regeneração, nós vamos ver que o amor está presente, e que vai começar a mudar o nosso jeito de ser, vai mudar as nossas atitudes, a gente vai mudar para melhor, para conosco mesmo, para com Deus e para com o próximo. Primeira epístola, escrita por João, capítulo 4, verso 7, diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Esse conhecer, sempre naquela ideia de relacionamento. Então, observe que esse nascido de Deus, se refere à regeneração. Então, uma pessoa que ama, não estou falando desse amor que está na boca de todo mundo, que é fácil, dizer eu te amo, mas o verdadeiro amor, aquele que está em 1 Coríntios 13, é a pessoa que exerce esse amor, ela é nascida de Deus, ela é regenerada. E o verso 8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que ele não fala assim, Deus é amoroso, porque o amor, ele estaria em outra fonte, e Deus beberia naquela fonte para ser amoroso. Não, ele não diz isso. Ele fala que Deus é o próprio amor. Aleluia. Assim como, quando ele fala, o próprio Cristo na sua oração, pedindo para o Senhor santificar os discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não diz, a tua palavra é verdadeira, porque para ser verdadeira, ela precisaria passar pelo crivo, da fonte da verdade. E a palavra não passa pelo crivo de nada, porque ela é o próprio crivo, ela é a própria verdade. Então, uma pessoa que diz que é de Deus, mas na sua vida ela não expressa amor, ela é mentirosa, porque Deus é amor. E quem tem Deus na vida, evidentemente vai exercer essa característica. E aí, dentro da família de Deus, o amor vai estar sempre evidente na relação entre o indivíduo com aqueles que ele cercam, e do indivíduo com Deus. Então, o amor, ele tem uma vertente horizontal, que são com os nossos pares, os nossos irmãos, e uma vertente vertical, que é com o próprio Deus. E é nos dito na palavra, se alguém diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, que vê, essa pessoa é mentirosa, é contraditória. Porque, se eu não consigo expressar a vertente horizontal do amor, evidentemente eu não consigo exercitar a vertente vertical, porque Deus eu não vejo, embora ele seja real. Claro que é uma linguagem que João usa muito didática para dizer, olha, se Deus, que é tão maior do que mim, que eu comigo mesmo não posso alcançar, porque nós alcançamos Deus não por mérito próprio, mas com a ajuda dele próprio, se eu não consigo expressar o meu amor para o meu irmão que está aqui do meu lado, perto de mim, acessível a mim, quanto mais o Senhor tão grande e tão tremendo. É por isso que o amor vai estar presente através de Deus, logo na regeneração, para nos capacitar, para nos envolver nas coisas de Deus e nos tornar pessoas melhores. Passar a olhar para quem não olhávamos, abraçar quem não abraçávamos, deixar de fazermos aquilo que irrita, entristece e repulsa aqueles que estão ao nosso redor. É importantíssimo, querido professor, você discorrer sobre a importância do amor e essa relação dele entre o dom espiritual e o fruto do Espírito. Essa lição é muito rica teologicamente e evidentemente Deus lhe usará para expressar isso muito bem. Outra coisa que não pode ser deixado em branco é a relação que há entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Fruto do Espírito e obras da carne é uma das primeiras lições que se aprende na Bíblia e na vida cristã. Uma criança no departamento infantil já aprende isso. Na escola do discipulado nós temos lições sobre isso e isso está bem presente em nossa vida do ponto de vista conceitual. Mas será que está do ponto de vista prático? Aleluia! Então, deixo como sugestão didática para você, professor, elaborar uma ficha colocando aí os nove ou melhor peço desculpa os frutos do Espírito que você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Então, eu convido você a fazer uma tabela e disponibilizá-la aí na aula colocando assim o título fruto do Espírito e colocando linhas um abaixo do outro e deixando ao lado um ponto branco ou uma linha pedindo que o aluno defina com as suas próprias palavras o que é cada poção daquela do fruto do Espírito. Que são lá em Gálatas 5 22 e 23 amor alegria paz paciência benignidade bondade fidelidade amabilidade ou mansidão e domínio próprio que também é chamado de temperança. Então, você coloca aí esses termos e pede para o aluno ir evidentemente com as suas palavras dando a definição. Aí você vai poder perceber o que ele pensa do fruto do Espírito. Como tarefa de casa após a sua aula você pode pedir para o aluno você pode fazer essa folha frente e verso ou botar duas colunas e uma segunda coluna em branco e pedir para o aluno agora pesquisar em livros em Bíblias em comentários bíblicos ou mesmo utilizando a fonte que você trouxe a própria sua aula ele agora colocar a definição que ele aprendeu de cada gomo do fruto do Espírito para ver se o que ele pensava está muito perto ou distante daquela que é a definição correta. É um excelente exercício para dinamizar a sua aula. Então nós temos aí nove também poções do fruto do Espírito. E aí evidentemente que o amor todos geralmente vão saber definir melhor. Assim como alegria paz mas há termos interessantes como a paciência que em algumas traduções aparece como longanimidade e o próprio domínio próprio e a mansidão são termos que vão chamar a atenção dos alunos. E aí você professor pode fazer também utilizando aí os seus materiais de estudo a trazer as suas próprias definições fruto de sua pesquisa para orientar os alunos e mostrar como esses frutos são exercitados na nossa vida com Deus. E aí de forma em contrapartida você vai apresentar também quais são as obras da carne e aí nós vamos ver que as obras da carne se classificam em três tipos aqueles pecados que nós cometemos contra o próprio corpo que são os pecados relacionados à prostituição à imoralidade e pureza que está aí no verso 19 aqueles pecados aquelas obras que nós cometemos contra o próprio Deus que são a idolatria e a feitiçaria que está no verso 20 e aquelas obras da carne aqueles pecados que nós cometemos diretamente contra o próximo e aí vem inimizade rivalidade ira ambição e por aí vai inveja e coisas semelhantes a esta veja que a lista não é exaustiva que o apóstolo não está estabelecendo que só existem essas obras da carne aquele elenca modelos principais mas evidentemente que ele diz aqui e coisas semelhantes a essa contra as quais vos já previnam que os que as praticam não herdarão o reino de Deus então não tem conversinha a Bíblia é a verdade eterna o mundo está querendo relativizar a verdade querendo mudar o que era pecado para alguém já não é mais mas esse texto é supracultural esse texto se aplica a todas as culturas de todas as épocas pecado é pecado obra da carne é obra da carne e contra aqueles que praticam deliberadamente cada uma destas não há salvação não há vida eterna somente se houver regeneração se houver confissão arrependimento e a pessoa passar a viver uma nova vida desempenhando o fruto do Espírito e a promessa nos diz no verso 4 que os que são de Cristo Jesus coisa linda né a igreja pentecostal é de Cristo Jesus o verso 24 não diz assim ela fala em línguas toda hora ela usa todos os dons ela é bem fervorosa não os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos os desejos existem as paixões as fantasias os quereres as aptidões mas estão lá pregadas na cruz com Cristo mortificando a carne para viver para viver em Espírito e o verso 25 diz que se vivemos pelo Espírito andamos também sob a direção a orientação do Espírito a gente não faz mais o que quer quando você ver uma pessoa cheia de querer cheia de vontade determinando os seus caminhos esta é verdadeiramente uma pessoa carnal porque o espiritual coisa linda né a gente termina rotulando o espiritual pelos dons mas o espiritual o apóstolo diz ele é guiado pelo Espírito e quem é guiado pelo Espírito não satisfaz a carne quem é guiado pelo Espírito está inclinado para as coisas de Deus lá em Romanos 8 o apóstolo diz que a inclinação para a carne é morte mas a inclinação para o Espírito é vida e paz então queridos irmãos é uma aula tremenda uma aula tremenda porque você pode desenvolver ela durante três grandes tópicos o princípio do amor o amor como regulador dos dons e do fruto e também depois trazer uma breve exposição sobre o fruto do Espírito com as suas manifestações se contrapondo às obras da carne não deixe de se guiar por esses tópicos porque aí você com certeza estará construindo um fio condutor na mente do aluno observe que os objetivos é conceituar fruto do Espírito relacioná-lo com os dons distinguindo e conscientizar que o Espírito de Deus se opõe à carne e quando falamos de carne você também deve estar com a sua mente esclarecida não falamos só do corpo meramente mas daqueles desejos desenfreados que se manifestam no corpo e que vão querer impulsionar a alma que a alma é a sede das nossas vontades também para fazê-los e aí vale a pena também o querido professor trazer uma pesquisa sobre carne a palavra que se usa que até na nossa lição está presente é o sarx do grego e tem diversas conotações na Bíblia nós vamos ver lá em 1 Coríntios 15 de maneira literal aparecendo como essa parte musculosa que cobre os nossos ossos no corpo humano também lá em João 1 em 14 essa palavra pode se referir a uma pessoa específica no verso 13 se refere nesse mesmo livro ao desejo sexual ou também a algo respectivo a etnia a raça humana que é um termo que está um pouco em desuso mas que evidentemente se refere a espécie humana Romanos 11 e 14 essa mesma palavra se refere a natureza mortal ou a relação com o sangue Romanos 4 e 1 com a vaidade com o orgulho 1 Coríntios 7 e 28 ou ainda contra a limitação as fragilidades como vemos lá em Colossenses 1 e 22 e aí no sentido ético alguém que está afastado espiritualmente das coisas de Deus pois está sendo controlado pelo pecado como vemos lá em Romanos 7 e 5 e em Romanos 8 e 9 como a gente fala assim está na carne varão a irmã está na carne deu lugar a carne também é bem comum essa expressão em nosso dia a dia mostrando alguém que deu lugar ao pecado alguém que está fugindo das coisas de Deus uma pessoa que fala muito fala o que não deve pensa o que não deve faz como não deve e foge da orientação do Espírito que sejamos crentes espirituais que utilizam os dons que é batizado no Espírito cheio do fogo do Espírito mas que também frutifica no Espírito vive uma vida que transmite a paz a mansidão a longanimidade domínio próprio e assim sucessivamente sendo guiado continuamente pelo Espírito de Deus que o Senhor te abençoe e que a sua aula seja uma bênção em nome de Jesus this a é e a a a a a a a a a